Um jet ski furtado de uma loja em Vitória foi recuperado pela polícia e os três assaltantes foram presos. Olha as imagens aí, os homens eles chegaram de Belo Horizonte, Minas Gerais, ontem à noite, não vieram passear não, viu? Invadiram essa loja de equipamentos náuticos que fica em Vitória, isso foi durante a madrugada, escolheram que iam roubar. Só que os donos da loja perceberam esse furto pela manhã e acionaram a polícia. Através das câmeras, o veículo usado para transportar esse jet ski foi identificado. Ao passar pela BR-101 na Serra, a Polícia Rodoviária Federal interceptou o carro, os suspeitos acabaram confessando o crime e o jet ski foi encontrado no meio do mato, estava escondido, depois ele seria levado. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.